Então, esse fuzil aqui estava queimado, ele está queimado ainda né, eu testei, eu testei aqui o magnetron, não estava dando massa para a terra, aqui para a massa não estava dando, testei os diodos aqui estava bom, testei o capacitor estava bom, a ventoinha está solta, aí eu comecei a vir aqui pela chave, a chave de porta, são três chaves de porta aqui, e na chave do meio, aí eu tirei ela fora porque ela estava meio duvidosa, aqui ela é assim, ela funciona assim, esse ponto aqui fica sempre fechado com esse aqui ó, quando aperta aqui na chavinha, aí ele desliga, desliga esse, esse com esse, liga esse com esse aqui ó, aí o que eu vi aqui, aqui, daqui aqui estava fechando e abrindo e fechando, mas porém, daqui, desse pino, nesse pino aqui estava aberto, aí eu desmontei a chave, eu lixei aqui, o contato aqui dentro e ela voltou a funcionar, eu vou mostrar para vocês aí como é que ela funciona, deixa eu arrumar um jeito aqui de pôr o celular aqui no ponto aqui para me mostrar para vocês vou mostrar para vocês como é que essa chave funciona, então aqui ó, tem uma micro chave aqui ó, por baixo aqui é onde aciona, onde a tampa vem e bate aqui um mecanismo da chave vem aqui, bate aqui e desliga, então esse aqui funciona assim ó, esse ponto aqui de cima tá vendo a chave, ele é normalmente fechado com esse aqui ó, aí quando eu aperto aqui ó, aí ele abre aqui ó então ele é normalmente fechado aqui ó, então ele é normalmente fechado aqui e aberto aqui ó, quando eu aperto a chavinha, aciona a chave ó, aí ele desliga, ele liga o de cima aqui e desliga o de baixo ó, aqui tá desligado ó, tá fechado, aí eu aperto ele desliga aqui ó, aí eu desligo aqui ó, aí eu solto ó, desliga aqui e liga aqui ó, então é assim que funciona essa chavinha aqui ó então pessoal, essa chavinha aqui ó, é a chave do meio aqui ó, vai aqui no meio ó, esse pólo para cima aqui ó então eu vou colocá-la de volta lá e ver se ela funciona porque essa chave aqui faz queimar o fusível então eu vou colocá-la lá e volto com o lixo coloquei a chave, coloquei já troquei o fusível, coloquei outro fusível de 20A liguei ele aí e funcionou aparentemente o problema era só a chave mesmo eu já pus um copo d'água aí, já esquentou, já funcionou então tá pronto a porta é dura de abrir tá pronto pra fechar e mandar pro cliente é pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo e assistido aí né no final aí então o defeito aí do micro-onda aí é só a chave do meio ali que tava com problema então cês, quando cês pegar pra consertar aí cês se não tiver nada em curto, se tiver queimando o fusível pode ser essa chave do meio aqui que tá com problema pode ser uma das três tá, mas nesse caso aqui era a do meio que tava ruim então foi só isso aí só e troquei o fusível e funcionou e obrigado por vocês terem assistido aí o vídeo até no final aí se inscreva no canal, ative o sininho aí se quiser fazer algum comentário aí cês façam falou pessoal, um abraço pra todo mundo aí, muito com Deus